e aí pessoal como vocês viram aí eu coloquei um vídeo já dessa descer só sapão aqui no canal um vídeo curto e daqui a pouco vou tentar armar livre espera alguma coisa me gravar pra vocês e aí eu não acabei já me era o clã no ceará é que negócio de pegar mas a sapão nunca meia e tá tá dificuldade para armar porque tem um amigo aqui até uns que é depressão que é uma mola aqui não tem arrumei um arrumei essa liga aqui escola um aqui mas tem o trabalho para fazer aí como servir aí eu eu pintei ela tá bem velhinha entendeu aí eu pintei vou tentar a máquina mas é que nossa simulação aqui ver se dá certo e tá aqui devagarzinho aqui ó e coloca bem na letra ficando aqui ó o que quando o passarinho entra aí o meu também três cana o melhor pontinho o que acontece e aí você vem fica olhando aí se você quiser gravar um vídeo ao vivo aí o passarinho vem né e aí ele vem aqui aí vai pegar comida lá que vai falar e aí por dia aí dispara aí como a mãe é bem fácil e deixa o like aí se inscreva no canal e agora o armário vou tentar pegar o vídeo não mas você pega alguma alguma coisa ali depois mostra pra vocês valeu e aí